Pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro, agora mostrando para vocês o novo Ford Catrail, novo lançamento da Ford aqui no Brasil, essa daqui é a versão equipada com motor 1.0 de 3 cilindros de até 85 cavalos com etanol, transmissão manual de 5 velocidades, mostrar para vocês todos os detalhes dessa nova versão aqui mais aventureira, a gente conta com farol de máscara negra, farol de neblina com detalhe trail aqui nessa parte do farol, como vocês podem notar, ele também recebeu um aplique nessa parte inferior aqui para dar essa característica de off-road, o carro é 3 centímetros mais alto em comparação à versão hatch tradicional e não a trail, tradicional grade colmeia com detalhe aqui imitando o alumínio escovado, no mais a parte dianteira não tem nenhuma mudança, aqui nas rodas de 15 polegadas a gente tem um detalhe pintado em cinza, os pneus mistos da Pirelli, a TR5050, temos esse outro detalhe aqui também na caixa de roda para dar esse detalhe off-road, o que poderia ser até continuado nessa parte inferior aqui, ligando as caixas de roda, como vocês podem notar, a gente tem o nome trail nessa parte, com detalhe em colmeia, o que combina com a parte frontal da grade, as maçanetas aqui são pintadas de cinza, meio grafite, também muito bonita, recebeu um rec de teto, bem discreto na realidade, mas está aí um rec de teto um pouco mais aventureiro, aqui ele recebeu as lanternas no estilo fumê, como acontece na versão SEL, vale lembrar que ele se baseia na versão SE, o catrail, então chegando aqui na parte inferior, notem aqui mais uma vez esse detalhe em alumínio, fazendo esse visual um pouco mais off-road, assim como acontece com o adesivo aqui também, dando uma distanciada, mostrando aí para vocês um pouco mais do catrail, a parte estética externa é praticamente essa, não há tantas novidades assim, mas o conjunto de suspensão foi alterado para o catrail, além da suspensão ser um pouquinho mais alta, as molas, o curso da suspensão, o eixo traseiro foi um pouco mais, ele é um pouco mais rígido, ele é um milímetro maior, passou de 22 milímetros para 23 milímetros, e ele também recebeu uma barra estabilizadora, já que ele está um pouco mais alto também. Chegando aqui na parte traseira, como ele se baseia na versão SE, aqui não há revestimento em tecido, o vidro é manual, não é elétrico, não temos detalhes aqui cromado na maçaneta, nem nada do tipo, entretanto aqui o banco é exclusividade, parcialmente em couro com tecido, a gente tem dois tons de verde e um laranja, seguido por esse laranja aqui também, costura laranja nessa parte dos bancos, então aí alguns detalhes da versão trail, o tapete também recebeu uma costura laranja, revisteiro aqui mais uma vez com um detalhe verde e laranja também, aqui alguns elásticos para prender algumas coisas, então essa é praticamente a diferença visual interna do Ford K-Trail. Chegando para cá a gente já tem a parte revestida em tecido, como ela não acontece lá na porta de trás, entretanto toda a porta é em plástico rígido, vidro elétrico é apenas para os dianteiros, sendo automático apenas para o motorista também, ele recebeu uma soleira escrita aqui trail, com um detalhe mais fosco que ajuda aí no grip e aqui as pedaleiras em alumínio realmente bastante bonita, um detalhe bastante interessante, mais uma vez aqui os bancos, a gente tem aqui revestido parcialmente em couro com uma costura laranja, assim como acontece nessa parte aqui também, notem aqui mais uma vez esse detalhe também em couro e as costuras aqui, uma laranja e duas verdes compondo aí o visual interno do carro. Chegando aqui na parte interna, como ele se baseia na versão SE, a gente não tem tantos detalhes, vou mostrar aqui para vocês, vou ligar o carro, ele tem o sistema MyFord Dock, então notem aqui que ele tem aquele sistema para a gente conectar o telefone aqui e uma tomada USB lá dentro para você poder colocar o telefone e não passar o fio aqui para o console, mesmo assim ele tem um fio aqui, uma entrada USB, a gente tem o sistema de rádio que ele é um pouco mais simples, do MyFord Dock, mesmo assim a gente tem aqui os comandos de telefonia, ajuste do áudio, enfim, os comandos de voz, vale lembrar que é uma versão com esse item é de série, essa entrada USB, conexão Bluetooth, enfim, tudo isso. A transmissão aqui é manual, com cinco velocidades, câmbio muito curtinho, aqui os engates, realmente é um carro muito interessante, os comandos aqui do ar-condicionado, que é tradicional, não há detalhes cromados, aqui a gente tem um console em dois tons seguido por preto e aqui por um cinza um pouco mais clave, notem as portas, o ajuste aqui do cinto, então realmente é um console um pouco mais simples, essa versão não conta com computador de bordo, a gente só pode zerar aqui o trip, mas mesmo assim ele conta com o temporizador do limpador dianteiro e aqui apenas a chave de seta, nas versões mais completas a gente tem o computador de bordo aqui também. Aqui os comandos da iluminação, abertura do porta-malas e luz de neblina também, que é um item de série aí do K-Trail. Os retrovisores têm ajuste manual, o retrovisor obviamente não é fotocrômico e aqui é uma luz simples sem luz de leitura, como acontece nos modelos mais completos e aqui a gente tem um microfone da conexão Bluetooth. Mais uma vez aí mostrando para vocês um pouco mais do console, aqui a gente pode colocar para cima, apertar e aí a gente pode fechar aqui o dock e guardar o telefone, enfim, a gente pode fazer tudo isso. Vou mostrar para vocês agora o motor 1.0 de 3 cilindros desse modelo aqui, por enquanto o único à venda no mercado brasileiro. Então aqui o propulsor 1.0 de 3 cilindros com 85 cavalos quando abastecido com etanol, transmissão manual. Carro aí muito interessante, notem aí o coxim, né, bastante grande para controlar a vibração e não passar para a cabine. Foram alguns detalhes do novo Ford K-Trail, a venda aí por R$ 47 mil, se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car, eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalkar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dica de peças e acessórios que realmente vale muito a pena. Esse daqui foi um vídeo detalhes aí mostrando o novo Ford K-Trail, versão aí com motor 1.0 e apelo aventureiro também. Eu peço para vocês curtirem esse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal e acompanhe aí novos vídeos do Falando de Carro que vai aparecer em breve. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Obrigado.